Enquanto existir mulher e bananeira Meu pai pode se orgulhar de ter tido um filho macho Meu pai é daqueles homens que nasceu no interior Lá onde a hombridade sempre teve mais valor Filho homem era treinado para ser namorador E nesta escola de macho meu pai foi meu professor Enquanto existir mulher e bananeira Meu pai pode se orgulhar de ter tido um filho macho Enquanto existir mulher e bananeira Meu pai pode se orgulhar de ter tido um filho macho Meu pai então me falou meu filho quero que cresça E tenha muitas mulheres pra que tua fama apareça Mas vou te dar um conselho e disso nunca te esqueça Se tu virar a casaca eu te estoura a cabeça Enquanto existir mulher e bananeira Meu pai pode se orgulhar de ter tido um filho macho Enquanto existir mulher e bananeira Meu pai pode se orgulhar de ter tido um filho macho Meu velho então me ensinou seus truques e armadilhas E eu saí como um touro correndo atrás de novilha Quando eu fiz dezesseis anos Quando eu fiz dezesseis anos ele achou maravilha Pois ele viu que eu já tinha dobrado nossa família Enquanto existir mulher e bananeira Meu pai pode se orgulhar de bananeira Meu pai pode se orgulhar de ter tido um filho macho Enquanto existir mulher e bananeira Meu pai pode se orgulhar de ter tido um filho macho E vamos lá rapaz Mulher não dança com mulher E o homem que ficar sozinho sem achar um par Não é mais Eu vou nessa Comigo Essa prenda é minha Tá lindo E é a noite inteira Vamos em frente Enquanto existir mulher e bananeira Der cacho Meu pai pode se orgulhar de ter tido um filho macho Enquanto existir mulher e bananeira Der cacho Meu pai pode se orgulhar de ter tido um filho macho Fui E o garoto mais apec Mais famoso Lá do bairro da cidade onde eu nasci Ainda guardo Ainda guardo tanta coisa na memória Que eu fazia No meu tempo No meu tempo de guri Olerei 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 Eu fiquei Moço Veio o tempo do namoro Mas o meu vício Era ver filme de mocinho Se a namorada não gostasse de cinema Eu a deixava e ia assistir sozinho A vizinhança lá do bairro onde eu morava Seguidamente era acordada por mim Pois na janela da garota que eu amava Em serenata cantarolava assim E olerei 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 Mas como tudo tem seu tempo e seu rumo Eu vim embora para nunca mais voltar Porque a garota Porque a garota pela qual me apaixonei Gostou de outro e eu não pude suportar Sonhava ser igual mocinho de cinema Vencer barreiras conquistar o seu amor Mas foi um sonho e agora só me resta Cantar o lar pra disfarçar minha dor Olerei 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 Olê, 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 olê Acabe logo com isso, orgulho não leva a nada Já lhe disse, mas insisto, ame para ser amada Acabe logo, acabe logo com isso, acabe logo com isso e não me faça sofrer Acabe logo, acabe logo, acabe logo, pois te amo e não resisto um dia se eu não te ver Acabe logo com isso, ame quero ser amado, sem você eu não existo, deixo o orgulho de lado Acabe logo, acabe logo com isso, acabe logo com isso e não esquente a cabecinha Acabe logo, acabe logo, acabe logo, de você eu não desisto e você será só minha Acabe logo, acabe logo com isso, ame quero ser amado, sem você eu não existo, deixo o orgulho de lado Acabe logo, acabe logo com isso, acabe logo com isso e não esquente a cabecinha Acabe logo, acabe logo, acabe logo, de você eu não desisto e você será só minha E você será só minha Será, 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 será só minha E você 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 será só minha Está frio e chove lá fora Deixa eu sentir teu calor Vamos fazer nesse encontro O nosso encontro de amor Não tenha pressa, querida Deixe que tudo aconteça Não vamos contar as horas Nem ver quando o dia amanheça Se eu pudesse nesse momento Fazer o relógio do tempo parar Se esta noite não amanhecesse Um amor tão grande como esse Nem o tempo podia apagar Música Desligue o telefone Se esta noite não amanhecesse Um amor tão grande como esse Nem o tempo podia apagar Música 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 Música